Boa noite a todos, vamos continuar com o nosso simulado, esta é a terceira parte e vamos finalizar essa terceira parte começando da questão 41 até a questão 60. Questão 41, em um veículo automotor fazem parte do sistema de lubrificação do motor, exceto letra A bomba de óleo, letra B tubulações, letra C cárter e letra D filtro de ar. Vejam a questão, analise as alternativas, marque uma delas e a alternativa correta é a letra D filtro de ar. O filtro de ar não existe no veículo automotor, então não faz parte do sistema de lubrificação do motor, filtro de ar. Já a bomba de óleo faz parte do motor, tubulações também fazem parte, o cárter também faz parte, então aqui exceto. Então, letra D filtro de ar. Vamos à próxima questão. Questão 42, no que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente, saber ler e escrever. É correto o que se afirma em letra A, primeira e segunda apenas, letra B, segunda e terceira apenas, letra C, primeira apenas e letra D, primeira, segunda e terceira. Vejam a questão, analisem as alternativas, vejam a questão, analisem as alternativas, vejam a questão, pode pausar o vídeo querendo um tempo, e a alternativa correta é a letra D, marque a letra D, primeira, segunda e terceira. Então, todas elas aqui estão corretas, é sempre penalmente imputável, que é a primeira, possuir carteira de identidade ou equivalente à segunda, também está correta, e saber ler e escrever também está correta. Então, primeira, segunda e terceira estão corretas. Quando aparece a palavra apenas, geralmente já torna a questão alternativa errada, aqui também não é exceção. Existem exceções, mas dificilmente, quando aparecer a palavra apenas, já vamos sabendo que quase 100% das alternativas que tem a palavra apenas, elas estão corretas. No caso, aqui só sobrou a letra D, que é a correta. Vamos à próxima questão. Questão 43. Os fatores que interferem positivamente para que o trânsito seja humano e seguro são... Letra A, educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Letra B, educação, habilidades, desplicência, cooperação e solidariedade. Letra C, acessibilidade, egoísmo, atenção, cooperação e solidariedade. Letra D, individualismo, habilidades, descasos, cooperação e solidariedade. Veja uma questão, analise as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Isso aí é os fatores que interferem positivamente para que o trânsito seja humano e seguro. Vamos à próxima questão. Questão 44. A placa de trânsito, aqui temos a placa de trânsito, regulamento aqui. Letra A, veículo de tração animal. Letra B, proibido trânsito de veículos de tração animal. Letra C, permitido máquinas agrícolas. E letra D, largura máxima permitida. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... B. Marque a letra B. Proibido trânsito de veículos de tração animal. Aqui, a placa está mostrando que tem uma proibição de uma carroça de tração animal. Vamos à próxima questão. Questão 45. Num estouro ou esvaziamento súbito de um pneu, o condutor deve... Letra A, colocar a marcha em ponto morto. Letra B, virar o volante para um lado e para o outro sucessivamente. Letra C, deixar o carro perder velocidade por si só. Segurando firmemente o volante e depois frear suavemente. Letra D, virar o volante para o lado inverso do pneu furado e puxar o freio de mão. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra... Letra C, marca a letra C. E a alternativa correta é deixar o carro perder velocidade por si só, segurando firmemente o volante e depois frear suavemente. Isso quando não estouro ou esvaziamento de um pneu. Vamos à próxima questão. Questão 46. Letra C, se ocorrer um acidente, o condutor, ao solicitar o serviço de rescate para atender as vítimas, deve adotar o seguinte procedimento. Letra A, isolar a área, fazer mutirão com os demais condutores para atender as vítimas. Letra B, informar a localização do acidente e adiantar o atendimento, liberando as vias aéreas da vítima. Letra C, informar a gravidade do acidente, a localização, o estado das vítimas e o tipo de acidente. E letra D, informar o tipo de acidente e retirar imediatamente a vítima do local do acidente. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra C, marca a letra C. Informar a gravidade do acidente, a localização, o estado das vítimas e o tipo de acidente. Estes são os procedimentos que devemos adotar. Vamos à próxima questão. Questão 47. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para... Letra A, dar um atendimento profissional. Letra B, dar um atendimento contínuo e definitivo. Letra C, diagnosticar corretamente. Letra D, prestar o atendimento inicial e temporário. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. Prestar o atendimento inicial e temporário. Vamos à próxima questão. Questão 48. O efeito da bebida alcoólica no organismo humano. Letra A, não altera o comportamento do condutor, já que o seu senso de equilíbrio encontra-se em nível de normalidade. Letra B, cria um senso de equilíbrio. Letra C, afeta negativamente o estado físico e mental no modo de dirigir. Letra D, aumenta a capacidade de dirigir, pois os condutores acham que seus reflexos ficam acelerados. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Parabéns quem acertou a questão. Afeta negativamente o estado físico e mental no modo de dirigir. Esta é a alternativa correta. Sobre o efeito da bebida alcoólica no organismo. Vamos à próxima questão. Questão 49. Quando ao funcionamento, quanto ao funcionamento do veículo, o controle da temperatura de um motor é realizado pelo sistema D. Letra A, resfriamento ou arrefecimento. Letra B, velas e ventilação circulante. Letra C, carburação e ventilação forçada. Letra D, ventilação forçada e freio. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Resfriamento ou arrefecimento. O resfriamento, ele é feito por água. Um dos carros que contém radiador. Já o arrefecimento é através do ar. Através de ar. Vamos à próxima questão. Questão 50. Os requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, são. Letra A, está matriculado no ensino fundamental. Letra B, ter concluído o ensino fundamental. Letra C, ter concluído o ensino médio. E letra D, saber ler e escrever. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Sabe ler e escrever. Este é um requisito necessário. Vamos à próxima questão. Questão 51. Com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento de... Letra A, rádio e toca-fita. Letra B, a porta do bagageiro. Letra C, direção, freios, velocímetro e suspensão. Letra D, ar-condicionado. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a direção... E a alternativa correta, aliás, é a letra... Letra C. Marca a letra C. Direção, freios, velocímetros e suspensão. É a alternativa correta. Com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento. Direção, freios, velocímetros e suspensão. Vamos à próxima questão. Questão 52. Em um acidente de trânsito, você deve... Letra A. Não ligar para o atendimento médico especializado antes de tomar as primeiras providências. Letra B. Parar em local seguro, sinalizando esse acidente. Letra C. Passar direto, reduzindo bem a velocidade. E letra D. Parar somente, se já houver pessoas prestando socorro. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. Parar em local seguro, sinalizando esse acidente. Vamos à próxima questão. Questão 53. Qual a validade da permissão para dirigir? Letra A. Um ano. Letra B. Seis meses. Letra C. Três meses. Letra D. Dois anos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Um ano. É a validade da permissão para dirigir. Dirigir. Vamos à próxima questão. Questão 54. Ao se procurar desibstruir as vias aéreas de uma vítima de acidente, não se deve movimentar sua cabeça. Ou isso poderá ocorrer. Letra A. Lesão na coluna. Letra B. Fratura na bacia. Letra C. Fratura dos membros inferiores. Letra D. Traumatismo craniano. Então, mesma questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Lesão na coluna. Isto é o que poderá ocorrer. Então, a alternativa correta. Ao se procurar desibstruir as vias aéreas de uma vítima de acidente. Não se deve movimentar sua cabeça. Pois poderá ocorrer a lesão na coluna. Vamos à próxima questão. Questão 55. É uma regra de segurança para os condutores de motocicletas e ciclomotores. Letra A. Nas curvas, o passageiro deve movimentar o corpo para o lado inverso ao do condutor para garantir a estabilidade do veículo. Letra B. As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela direita e oficialmente pela esquerda. Letra C. É obrigatório o uso de capacete de segurança para o condutor e opcional para o passageiro. E letra D. É proibido transportar crianças com menos de 7 anos. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... D. É proibido transportar crianças com menos de 7 anos. Vamos à próxima questão. Questão 56. A convivência social no trânsito é facilitada se o condutor... Letra A. Julgar que a legislação do trânsito... E trânsito foi feita para os outros e não para si mesmo. Letra B. Conhecer e cumprir as regras de circulação e de conduta. Letra C. Conhecer como funciona o motor do veículo. Letra D. Demonstrar agilidade no manuseio dos equipamentos do veículo. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. Conhecer e cumprir as regras de circulação e de conduta. Vamos à próxima questão. Questão 77. O motorista infrator será submetido ao curso de reciclagem. Letra A. Quando for suspenso, o seu direito de dirigir. Letra B. A cada 2 anos. Letra C. Quando cometer qualquer infração grave. Letra D. Quando cometer qualquer infração gravíssima. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Quando for suspenso, o seu direito de dirigir. Vamos à próxima questão. Questão 58. Qual a categoria de habilitação que habilita o condutor a dirigir um veículo com combinação cuja unidade de tratura se enquadra nas categorias B, C ou D? E cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, o articulado tenha 6 mil quilogramas ou mais de peso bruto total. Letra A, categoria E, letra B, categoria C, letra C, categoria D e letra D, categoria A. Aqui faltou colocar as letras. Aqui é a letra B. A letra C. E aqui é a letra D. A alternativa correta é a letra... Letra A. Marque letra A. Alternativa correta, categoria E. Vamos à próxima questão. Questão 59. A principal finalidade do óleo no mútuo é... Letra A dá impulso nas válvulas de admissão. Letra B. Lubrificação das partes móveis. Letra C. Ficar acondicionado no cárter. Letra D. Permitir ao veículo andar mais rápido. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Lubrificação das partes móveis. Essa é a principal finalidade do óleo do motor. No motor. E vamos à próxima questão. Questão 60. Quando... Quanto... Do 1 ao... Quanto... Aqui é quanto. Ficou errado uma letra. Será que é um T? Quanto ao artigo 181 do CTB, inciso 6º, o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa. Letra A. Retenção do veículo. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Recolhimento da CNH. E letra D. Somente infração grave. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. Remoção do veículo. É a medida administrativa. Lembro também a vocês que toda medida administrativa sempre começa com letra R. Veja aqui. Retenção do veículo. Começou com letra R. Mas no caso aqui é remoção. Então, aqui é a alternativa correta devido ao artigo 181. É a medida administrativa remoção do veículo. Aqui terminamos mais um simulado. Esse simulado foi constado de três partes. Aqui já foi a terceira parte. Já estamos finalizando. Quem não assistiu a primeira e a segunda parte, já está postado lá no meu canal. Aí vocês vão lá e assistem a primeira e a segunda parte. E esta foi a terceira parte finalizando. Peço que inscreva-se no canal. Ative o sino de notificação. E... Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Obrigado.